Oi maravilhosas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é minha rotina na hora do banho, isso mesmo, o que eu faço Como eu cuido do meu cabelo, como eu cuido do meu rosto E hoje eu vou mostrar uma linha pra vocês de cabelo Eu estou usando ultimamente pra manter o meu cabelo liso por mais tempo Porque vocês sabem, eu faço progressiva, só que eu não faço sempre É uma química que eu costumo fazer uma vez ou duas vezes no ano E além da progressiva, eu descobri um produtinho que eu uso pra manter o liso por mais tempo Que é essa linha da Nutriliz Pra quem não conhece a Nutriliz, é uma marca da Yamaha Que é uma marca super renomada aí no mercado E quando eu descobri essa linha super completa, que deixava meu cabelo desse jeito que vocês estão vendo aqui Lisinho, alinhadinho, eu falei, preciso compartilhar com as meninas E eu não vou dar mais muito spoiler agora, porque eu quero mostrar pra vocês no banho, durante o banho Todos os benefícios dessa linha Então se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, tá bom? E de ativar as notificações Agora bora lá pra minha rotina A primeira coisa que eu faço é lavar o cabelo Então eu já vou pro banho, já começo com esse passo a passo Eu vou começar mostrando pra vocês como eu faço pra cuidar do meu cabelo na hora do banho Em um segundo vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu cuido da minha pele Eu começo aplicando o shampoo nos meus fios Como eu falei pra vocês, essa linha é de redução de volume e frizz Então tudo isso com a junção dessas duas coisas, ela alinha os fios Então vocês vão ver o resultado no final Depois eu enxurgo e vou aplicar mais uma vez o shampoo É necessário que vocês lavem duas vezes, tá bom? Com o shampoo da linha E depois que eu aplicar o shampoo, eu vou pra máscara A máscara, ela é uma máscara de hidratação E a gente consegue ver isso lá nos ingredientes No rótulo de trás, lá específica que tem álcool e outros componentes Que vocês vão verificar que tem a palavra oil ou a palavra extract Que são componentes que tem que ter no creme de hidratação Nessa máscara da Nutrilize, a gente consegue ver que ela é cheia de ingredientes Pra hidratar o nosso cabelo E vocês veem aí que eu vou aplicando, mexa por mexa E massageando o cabelo pra ela penetrar nos fios Agora eu vou deixar agindo por 10 minutos a máscara E eu volto pra gente terminar essa nossa rotina durante o banho Eu não sei se vocês sabem, mas o vinagre de maçã Ele faz justamente isso aqui que vocês estão vendo Ele tem ação antioxidante Que deixa os fios assim bem integrados, alinhados, sabe? E além dessa linha ter o vinagre de maçã Ela também é antifreeze Então nós loiras agradecemos muito por isso E eu sempre busco indicar pra vocês E usar linhas que são antifreeze Porque isso ajuda demais na hora de você arrumar o cabelo E não tá com aqueles fiozinhos arrepiados Após isso, vamos para o banho pra tirar essa máscara E após eu retirar toda a máscara dos meus fios Eu vou aplicar o condicionador na Nutriliz Esse condicionador, ele é o próximo passo pra selagem dos fios, né? Então é muito importante ele ser passado depois da máscara E pra potencializar esse condicionador A gente também tem uma máscara Essa é uma máscara condicionante de tratamento Já são de 3 minutos Ela potencializa a ação do condicionador Depois de tudo isso, né, gente? Chegou a parte que a gente vai secar o cabelo Vocês estão vendo como é completa essa linha da Nutriliz Vocês viram que eu usei shampoo, máscara, condicionador Máscara 3 e 1 A máscara final pra intensificar o condicionador e a selagem dos fios E agora eu ainda vou usar o protetor térmico Agora chegou o último passo que é o protetor térmico Esse protetor térmico, por ele ser mais denso Eu gosto de aplicar nas minhas mãos E depois ir passando fio a fio no cabelo Não se esqueçam de passar nos fios de trás, tá bom, gente? Às vezes tem mania só de passar na frente Mas tem que passar em todo o fio E aí eu vou secar o meu cabelo E vocês vão ver agora o resultado final E esse é o resultado que vocês estão vendo Aí o cabelo fica com movimento, com maciez, brilho Olha isso aqui, olha o que vocês estão vendo Como fica liso os fios Eu passo os dedos e não está embaraçado E como eu falei pra vocês Eu não faço progressiva sempre Porque é algo que denifica muito os fios Então eu procuro sempre usar linhas Que possam ativar ou ajudar no alinhamento dos fios Então eu descobri essa linha Que é a Nutriliz Que me ajudou aí a manter o meu cabelo alinhadinho E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu vou deixar o link do kit, dos produtos Aqui no box de informação Pra vocês terem mais informações também Dos produtos que eu mostrei aqui pra vocês Da Yamaha E se você gostou desse vídeo Não se esqueça, tá? De curtir e de comentar muito aí pra mim, tá bom? Um super beijo e até mais